Nesta quarta tem mata-mata pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. E a partir das 7h30 da noite já estaremos em campo com muita informação e análise deste primeiro jogo das oitavas de final. E ainda vai ter cupom de desconto exclusivo para pedir aquela drama. Quarta, 22 de junho, às 7h30 da noite, ao vivo, na Flá TV e na Flá TV+. Esses caras são fenomenais, né? Quando eu falo que o Flamengo é muito grande é por causa desses jogadores também. Além de deixar tudo em campo, eles fora de campo são pessoas sensacionais. Eu aprendo muito com eles. Do mais novo, que é o Pedro ali, ao Felipe, que é o mais velho da gente. É risada, são aprendizados. E poder viver o dia a dia com eles é sensacional. Desde 2017, né? Criando essas relações. Primeiramente, ali com o Rody, um cara incrível que vive a felicidade todo dia. Então, é muito bom. Eu amo todos vocês. Pode deixar que as preleções... Eu vou continuar motivando todos. O que você está preparando aí? Vem alguma coisa nova aí na preleção? Eu vou ter que ler um pouquinho mais de livro aí. Tirar algumas ideias. Ler um pouco mais de Michael Jordan. Porque... Mas, como eu falei, né? Sem eles, eu não ia estar vivendo o que eu posso fazer de melhor. Porque eles me ajudam muito. Treinamento, né? Sempre buscando ser melhor. E, como eu falei, eu amo todos vocês. Eu não sou muito sentimental de falar, de chorar muito. Mas, hoje está meio difícil segurar a emoção. Porque, realmente, viver isso todos os dias com pessoas incríveis, assim, é um privilégio. E eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui vivendo isso. Mas pode chorar, tá, Everton? E nesses 300 jogos, né, Everton? Você falou. E também essa geração do Flamengo. É uma geração que está há muito tempo, né? Arão, mais de 300 jogos. Diego também pertinho de completar 300 jogos. E uma imagem, né, de muitas, né, essa história maravilhosa que você tem no Flamengo, chamou a atenção. Foi na final da Libertadores, de 2019, quando você, o Diego Alves e o Diego Ribas, levantaram a taça, né? Os três juntos. Conta pra gente como é que foi, também, aquela tomada de decisão dos três líderes, também, da equipe rubro-negra. Acho que foi uma coisa emblemática, né? Porque, geralmente, é um só, né, que levanta. O capitão tem essa alegria de levantar o troféu, né? Mas acho que ficou emblemático. Ficou uma marca verdadeira. Porque esse grupo era muito isso. É amizade. É um ajudando o outro. E eu lembro que teve muitas etapas até chegar nessa, nesse trio, né? O Diego começou como capitão. Veio a lesão séria dele. E, com isso, eu assumi muitos jogos como capitão. E acabei tendo algumas lesões no pé, no tendão. E aí o Diego Alves assumiu a parte ali que eu tava fora. E ele liderou muito tempo ali também. E, no final, acabou eu voltando. O Diego fazendo uma recuperação incrível, né? Junto com o Danura ali, junto com a equipe médica. E voltando a tempo de estar na final, de estar na semifinal, que ninguém esperava. E poder levantar ali junto. A gente falou, o que vamos fazer agora, né? Falei, não, vamos levantar junto. Cada um teve a sua importância, teve o seu momento ali de capitão. E acho que vai ficar mais bonito. E vai ficar marcado como aquele Flamengo unido. E lutando por uma coisa só, que era a taça. E foi muito emocionante. Foi muito legal poder ter esse momento ali com os dois. E depois, diante da nação ali, todo mundo comemorando. E é claro que os dois capitães, também do Flamengo, Diego Ribas e Diego Alves, mandaram o recado pra você. Eu acho que tem uma imagem que reflete muito tudo isso que você tá falando, né? Que foi o título da Libertadores de 2019, né? Quando ele tá meio que chorando, abraçando a Haskell e a Gabi. E falando que acabou, né? Acabou aquilo ali. Aquela é uma imagem muito significante pra nós. Porque representa o momento ali que foi vindo naquele momento, né? A emoção de todos os torcedores, né? A alegria de estar conquistando um título importante com o clube. Deixando marcado na história o nome. Então, nós que estamos aqui dia a dia com você, Sabemos da dificuldade diária que é poder estar sempre dentro de campo, né? E tentar render ao máximo. Mas essa marca não é pra qualquer um, não. Só os diferentes conseguem atingir com títulos E fazendo atuações brilhantes como você sempre fez. Que continue assim, que venha 400, 500. Que você possa seguir dando alegria pra todo mundo. Você tem o meu respeito. Um grande abraço, meu amigo. Lembro desde os primeiros dias que você chegou. Um cara aqui simples, humilde. Uma qualidade muito acima da média. Aquele jogo que nós fizemos contra o São Paulo na Ilha do Urubu. Que você já chegou jogando muito. Me deu uma assistência pra gol. Me deixou sem goleiro. E ali eu já vi que seria realmente uma caminhada muito especial ao seu lado. Então, parabéns pra você. Que você continue esse cara inspirador. Esse cara alegre, diferenciado. Que nos faz tão bem aqui no nosso dia a dia. E que venha muito mais jogos pela frente. Até porque a sua alegria é a nossa alegria. É isso. A sua alegria é a nossa alegria, Everton. E eu falo mesmo. A alegria que esse grupo me passa é motivante. Me faz estar aqui todo dia alegre. Feliz de poder estar dentro de campo. E eu espero poder compartilhar dessa alegria, dessa felicidade com eles. continuar como eu falei pra eles hoje, né? Que a gente já ganhou muitos títulos aqui, mas não estamos satisfeitos ainda. Queremos mais. Esse grupo me passa isso. Me dá essa motivação diária de estar trabalhando pra vencer. Porque esse grupo merece mais conquistas ainda. Porque são todos vencedores. E acima de tudo, grandes homens que querem sempre o bem do Flamengo. Nesta quarta tem mata-mata pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Flamengo. E a partir das 7h30 da noite já estaremos em campo com muita informação e análise deste primeiro jogo das oitavas de final. E ainda vai ter cupom de desconto exclusivo pra pedir aquela drama. Quarta, 22 de junho, às 7h30 da noite, ao vivo, na Flá TV e na Flá TV+. Quarta, 22 de junho, às 7h30 da noite, ao vivo, na Flá TV.